Música Quem vai classificar o Real Madrid ou o Liverpool? Liverpool, com o Salah e companhia Galera, o Real Madrid atual campeão, dá licença aqui Tem cá, tropa do Real Madrid, os melhores do mundo É Seba Vinicius Júnior aqui, tá, pai Vinicius Júnior? É Benzema? Qual que é o outro? Rodrigo Rodrigo, boa, galera A taça é nossa, vamos acabar com o Liverpool Nós tem 14 1, 2, 3, Real 1, 2, 3, Real Madrid Galera, não vai ser um jogo fácil É o Real Madrid, mas a gente consegue a virada Tá bom? Vamos jogar muito, porque ainda dá tempo A esperança Eu vou ser o Salah Eu vou ser o Conatê E você? Conatê também Conatê, então vamos lá 1, 2, 3, Liverpool 1, 2, 3, Liverpool Primeira etapa o Real Madrid vai escolher E é pênalti Pênalti? Pênalti Um chutezinho pra cada Vamos ver quem vai ganhar Eu começo já É pênalti, hein? Errou Ele vai bater pra fora, galera Errou Tem que respeitar o Riquio do Real Madrid Vamos, Lívia, pra buscar essa reação Fazer história Pode ir? Pode ir? Errou 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 Caixa Vamos Valeu Errou Pra fora Boa Caixa Valeu, jogador Vamos, Lívia Eu falei, galera Vamos buscar essa virada A gente tem que acreditar no Lívia Eu quero chute de fora da área agora É porque pênalti tá muito perto, né? Mas de fora da área a gente também domina de fora da área Pênalti é muito fácil Eu quero ver chute de fora da área Galera, já vamos aumentar a distância aqui, olha Agora só os melhores jogadores vão conseguir fazer gol Muito bom Chute de fora da área Eita Daqui tá bom, goleiro? Ah, não Tá bom, não tá? Pega lá, gorelão Gol É isso Vamos, Liverpool Gol 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 Solva, solva Solva aí, eu Fui 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 Alto Alto Ó, empatou Empatou o segundo desafio Mas agora eu quero o último Três contra três Tá Vem cá, meu time, ó Vamos enfrentar o Real Madrid Vamos ganhar desses caras no jogo real É o que vale Quem ganha é o desafio Não, vocês vão perder Não, não, vocês é tudo ruim, hein, rapaz Aqui é Lívia, pô Aqui é Lívia Vamos ver quem vai ganhar esse ganho Vamos ver, vamos ver Três contra três que vença o melhor Ai, ai, ai Vai, catatou Vai, catatou Vai, catatou Aqui, aqui Vai, vai Vai Vai, catatou Vai, catatou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto